Olá, salve, salve! No ar, mais uma edição do Radar Através do Sinal Digital da TVE e também do nosso site. E hoje é Dia Internacional da Mulher e por conta disso, e não só por conta disso, está conosco a nossa colega Liz de Bortoli da FM Cultura, mais uma mina que faz parte da nossa equipe. Seja bem-vinda, Liz! Salve, salve, Domício! Salve, salve a todos! Muito obrigada pelo convite, então, para me juntar ao programa, que hoje vai ter dois seleções. Então, um com mulheres da música nacional e outro da música internacional. Também vamos falar com o pessoal das Autonominas. Na nossa trilha sonora da tarde, a gente tem a participação da Luísa Gonçalves e banda. Vamos de som? Há uma inquietude no ar, uma eletricidade anormal, um ponto de interrogação em meio ao caos. Ao longe já dá pra se ver, já era tempo da gente perceber, vem chegando escurecendo o céu temporal. Mas a gente há de sobreviver, juntos vamos nos proteger, plantar mais uma vez a semente que vai florescer. E a gente vai voltar a sonhar, a vida te mostrar, é só mais um temporal que já vai passar. É só mais um temporal que já vai passar, se o povo unido der as mãos e lutar. E a gente vai voltar a sonhar, se o povo unido der as mãos e lutar. Manifeste seu ponto de vista pra melhorar nossa situação, não dá pra ficar à vontade, se peste pro alto, olhando o Faustão. Manifeste sua integridade, sua vontade de fortalecer. Um povo herói de verdade, que não dá que sua vez sobreviver. No campo a concentração, calo nas mãos e o sol a queimar. Lute a terra é sua, ninguém pode se tirar. Na cidade de instituição, saia daqui, vai pra outro lugar. O proletário sofre, pro rico poder se esmanchar. Manifeste-se, 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 manifeste-se. É, 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 é. Para de cair, para de cair Para de cair, para de cair Manifeste seu ponto de vista pra melhorar nossa situação Não dá pra saber da verdade olhando notícia na televisão Manifeste sua integridade, sua vontade de se fortalecer O povo herói de verdade, que luta aqui sua pra sobreviver No campo a concentração, o galo nas mãos e o sol a queimar No dia da sua, ninguém pode se tirar Na cidade de instituição, saia daqui, vá pra outro lugar E o proletário só vem pro rico poder se planchar Manifeste-se 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 Pelo nosso estado democrático de direitos Pela nossa livre expressão Manifeste-se 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 Então, a gente não pôde contar com todas as mais de 40 expositoras. Mas a gente pretende crescer e formar um grupo com todas essas interessadas e estar sempre mobilizando informações e postando informações e mantendo essas pessoas sempre informadas acerca do andamento da organização das próximas edições. Perfeito, então. E aí, a ideia é dar oportunidade para todas. Muito obrigada, então, Adriana, Flora, pela presença. Obrigada. E a gente agora vai para um rápido intervalo. Já voltamos para o radar. São todas faladas, pintadas ou não São todas julgadas, de terno, biquíni ou blusão São desrespeitadas, despidas ou não São difamadas, recatadas ou não E querem poder voar e dançar Sem se preocupar E querem poder alcançar o céu Sem ninguém magre de suas asas São bem antenadas, modernas ou não São apaixonadas, delicadas ou não Bonitas e sexas, maquiadas ou não São trabalhadoras, com filhos ou não São despreocupadas, donas de casa ou não Gente da gente, inteligente, resistente, segue valente Ela é escutada, solteira, casada, maluca, profunda, empoderada Seja quem você quiser Lute aonde estiver Seja a força que precisa Seja você Seja quem você quiser Lute aonde estiver Seja a força que precisa Que seja você Oh 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 E querem poder voar e dançar Sem se preocupar E querem poder alcançar o céu Sem ninguém pra agredir suas asas São bem antenadas, modernas ou não São apaixonadas, delicadas ou não Bonitas e sexys, maquiadas ou não São trabalhadores, com filhos ou não São mães preocupadas, donas de casa ou não Gente da gente, inteligente, é resistente, segue valente Ela é estudada, solteira, casada, maluca, profunda, empoderada Seja quem você quiser, lute aonde estiver Seja a força que precisa, seja você Seja quem você quiser, lute aonde estiver Seja a força que precisa, seja você Seja você Seja você Seja você O que vocês podem ser quem vocês quiserem Na rua, no ônibus, no trabalho, na faculdade, no metrô E todo mundo desse mundo tem que aprender a se amar e se respeitar O corpo é seu, a vida é sua Seja quem você quiser De volta pro palco do radar pra trocar uma ideia Com a Luísa que tá com uma agenda extensa E não só porque nós estamos em março E não só porque é o dia 8 Porque empoderar-se é parte dessa bandeira da Luísa Luísa que tá levado esse som com essa ideia Porque até esse som também tem sido uma bandeira E também uma ferramenta, instrumento de luta, né Luísa? Com certeza A ideia do trabalho é essa É um trabalho de resistência Pra que a gente possa explicitar tudo que a gente passa E o que precisa acontecer pra que essa violência não ocorra mais Porque a nossa luta não é um mimimi como muitos falam O feminismo, ele não luta pra que as mulheres sejam mais do que alguma coisa Mais do que alguém Ou pra diminuir a classe dos homens O feminismo luta pra que todos nós possamos ter direitos iguais Pra que a gente não sofra mais violência simplesmente por ser mulher Então as nossas músicas falam bastante sobre isso Sobre o que eu passei na minha vida Sobre o que a minha mãe passou As minhas tias, as minhas amigas, a minha avó E sobre o que eu profundamente, do fundo do meu coração Não quero mais que aconteça Com as meninas que estão por aí Com as mulheres que estão por aí E com as meninas que estão nascendo agora Nesse país que tá tão violento nesse momento pra gente, né? Com certeza E quem são as inspirações de vocês? Da banda também, né? Tua, mas da banda Inspirações musicais? Eu cresci ouvindo muita coisa Quando eu era pequenininha Na minha família, tudo era motivo pra reunir uma escola de samba Uma bateria de escola de samba pra vir na minha casa E fazer uma grande festa E todo mundo gostava muito de ouvir Axé Então eu cresci escutando a Daniela Mercury Que era a rainha do Axé E era tudo que eu gostava de ouvir E claro que depois eu fui crescendo E fui tendo outros novos baianos Muita música popular brasileira E os guris são muito do rock Assim Então surgiu uma mistura de um samba rock Dentro da banda, assim Com essas influências todas E legal que também Quando tu fala em Novos Baianos Algumas dessas referências Elas são cruzadas por vários estilos diferentes também Claro, com certeza Com certeza É uma grande mistura, né? Isso faz com que a tua musicalidade também seja plural também E seja, como tu diz também, né? A mensagem também é tão importante Que às vezes essa musicalidade Também ela acaba atirando pra vários lados também Porque o que importa também Muitas vezes é o discurso, né? É, com certeza Com certeza Nesse trabalho, assim Principalmente, claro, que todo som que a gente faz Junto com o discurso é uma forma de protesto, né? Mas as letras, com certeza Sempre vão estar bem fortes, assim, no projeto É o que mostra o objetivo do trabalho Eu tô aqui, eu vou te interromper Vou fazer aquela coisa terrível nesse dia Mas é por uma boa causa Existe boa causa pra fazer isso, sem interromper Mas eu vou dar a agenda aqui Que tá extensa pra caramba aqui Então ela é necessária, assim Porque nesse dia 8 Tem aqui em São Leopoldo, né? Tem o Derrubando Máscaras em São Leopoldo Que a Luísa toca Tem o Sarau, toda a arte da Sociedade de Ginástica Tem a noite FEM Voz E Escuta isso Primeira reza lá em São Leopoldo Aí depois, no dia 16 Aí começa na outra semana O bloco Tudo Que Não Presta Resistência e Folia No espaço Sideral em Novo Hamburgo Que é um espaço bem bacana também Que acontece lá em Novo Hamburgo E dia 1º, às 5 de maio A aldeia Sesc em São Leopoldo Aí depois, lá em abril Tem o Festival Lula Livre É isso? É isso aí Massa, diga Liz Que te interrompia Eu não Ia perguntar sobre o processo de composição de vocês O primeiro disco agora e tal Você que compõe as letras E a banda ajuda, então Isso, na verdade, assim Todas as letras do disco são minhas Com exceção de uma Que é do Frederico Que é Temporal Que foi a música que eu comecei cantando em capela Hoje aqui no programa O processo de composição Na verdade Eu fui professora de música a vida toda 13 anos eu fui professora de música E sempre quis trabalhar com o meu som autoral Somente como música E sempre compus desde criança A minha primeira música era Pra que tanta guerrinha mesquinha Por que não brinca? Sempre foi resistência Com oito anos fazia umas músicas de protesto Mas, enfim Quando eu resolvi trabalhar só com o meu autoral Eu queria que fosse um trabalho Que fosse significativo pra mim E significativo pras outras pessoas Porque, quando eu era criança O meu sonho era crescer e ser música Pra mudar o mundo Saca? E a gente cresce E vê que a gente não consegue mudar o mundo Mas a gente consegue fazer pequenas transformações Nas pessoas Pra que elas transformem o mundo Então Assim iniciou o processo de composição desse álbum Pensando em querer ajudar Em querer colaborar Em querer mudar algum sentimento Quando vai num show meu Muita mina chega no fim do show Chora, abraçada em mim Conta a sua história E é bem emocionante No início eu chorava bastante Agora estou ficando um pouco mais incente Mas é um trabalho muito gratificante pra mim Acredito que pra todo mundo aqui também Eu reuni aqui uma família Na verdade São pessoas que fazem parte da minha família Saca? Que eu amo de coração E todo mundo está dentro desse processo de resistência Cada um tem os seus projetos autorais também Mas todos dentro de um processo de resistência Eu queria dizer também que o Noite FEM É um projeto que é realizado pela Cintia A Cintia concebeu esse projeto Com a participação das PLPs Que são as promotoras legais populares O Fórum de Mulheres O Primeira Reza Que me deu a data do dia 8 E pra ter painéis e música também Sempre com um lugar de fala feminino Dia 8 Massa Rapazes, vamos fazer o seguinte Assunto a gente tem aqui pra ir muito além Mas vamos resistir com um pouquinho mais de música E encerrar essa semana E esse dia especial Que é um dia não de comemoração E sim um dia de luta Encerrando esse dia aí Um dia também que a Liz Começa a sua jornada conosco aqui Fazendo parte da equipe do Radar A Liz que já é conhecida Sua voz já é conhecida Na FM Cultura Também faz parte agora da equipe do Radar Então a gente fecha Com um pouquinho mais de Luísa Gonçalves e Banda O Radar deu hoje E a gente volta na segunda-feira Com mais um Radar ao vivo aqui Pela TVE A partir das 6 horas da tarde Obrigado pela presença de vocês Rapaziada A gente que agradece Bora, um pouquinho mais de som Por favor Mulheres A gente vai fazer uma música agora Que fala um pouco Sobre esse momento Que a gente vai viver agora Que a gente está vendo agora Que é o período de carnaval Fala um pouco Sobre essa concepção Que muitas pessoas têm De acreditar Que podem tocar no corpo do outro Sem permissão Isso é assédio, gente E não é não Meu jeito de dizer que não Tá pra lá, não vem aqui Não tô te dando mole, não Tô dançando a bala nessa multidão Então não vem me encher Meu jeito de dizer que não Tá pra lá, não vem aqui Não tô te dando mole, não Tô dançando a bala nessa multidão Então não vem me encher Tô uma reboladinha Toco o cabelo pra cima Na boca uma mojizinha E você já vem me encher Sai pra lá Tá queimando o meu filme Não vem trovar Pode guardar no bolso esse teu celular Se que passar a mão Eu vou te denunciar Sai pra lá, garoto Tá queimando o meu filme Inconveniente Não é não Meu jeito de dizer que não Tá pra lá, não vem aqui Não tô te dando mole, não Tô dançando a bala nessa multidão Então não vem me encher Meu jeito de dizer que não Tá pra lá, não vem aqui Não tô te dando mole, não Tô dançando a bala nessa multidão Então não vem me encher Sempre peço uma bebida Cruzo minhas pernas tão lindas Canto com minhas amigas E você já vem me encher Sai pra lá Tá queimando o meu filme Não vem trovar Pode guardar no bolso esse teu celular Se que passar a mão Eu vou te denunciar Sai pra lá Tô dançando pra mim Não pra te agradar Pode guardar no bolso esse teu celular Eu disco um oito zero Sem acertear Sai pra lá, garoto Tá queimando o meu filme Inconveniente Tchau 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 Meu jeito de dizer que não, tá pra lá, não vem aqui, não tô te dando mole não Tô dançando a bala nessa multidão, então não vem me encher Meu jeito de dizer que não, tá pra lá, não vem aqui, não tô te dando mole não Tô dançando a bala nessa multidão, então não vem me encher